Bezoado demais pra reclamar Nasci escolhido pra brilhar Consigo sair, pois sei chegar Se tu tá caído, eu nunca vou pisar Fazendo o bem sem olhar na quem Suas atitudes te formam refém Tô sempre um passo, sempre além Tu chegou agora, então fica neném Você tá indo, eu tô voltando Eu tô colhendo e tô plantando Tô nessa pista há vários anos Puxo o fundamento, liga lá no mano Não dá pra jantar, atrasar eu não vou Sempre foi o lema do babô Tanto procurou que tu achou Sem tá preparado pro caô Cava no concreto com enxerda velha Telhado de vidro, tu tacava pedra Tentei te avisar que ia dar merda Nós venceu o trono, aqui ninguém é Cava no concreto com enxerda velha Telhado de vidro, tu tacava pedra Tentei te avisar que ia dar merda Nós venceu o trono, aqui ninguém é Nós é pé no chão desde novão Comida na mesa e as contas paga Sua pra mim que é ostentação Cabeça arreguida e sem dever nada Nós é pé no chão desde novão Comida na mesa e as contas paga Isso pra mim que é ostentação Cabeça arreguida e sem dever nada A sanada nem fomega camuflada É só a televisão maior, acho que é o controle E não precisa de perigo que já nasceu de raça Tá, querido? Bençoado demais pra reclamar Nasci escolhido pra brilhar Consigo sair, pois sem chegar Se tu tá caído eu nunca vou pisar Fazendo o bem sem olhar na quem Suas atitudes te formam refém Tô sempre um passo, sempre além Tu chegou agora, então fica neném Você tá indo, eu tô voltando Eu tô colhendo e tu plantando Tô nessa pista há vários anos Puxa o fundamento, liga lá no mano Não dá pra adiantar, atrasar eu não vou Sempre foi o lema do babô Tanto procurou que tu achou Sem tá preparado pro caô Cava no concreto com enxerda velha Telhado de vidro, tu tacava pedra Tentei te avisar que ia dar merda Nós vencer o trono, aqui ninguém é Cava no concreto com enxerda velha Telhado de vidro, tu tacava pedra Tentei te avisar que ia dar merda Nós vencer o trono, aqui ninguém é Nós é pé no chão desde novão Comida na mesa e as contas paga Sua pra mim que é ostentação Cabeça riquida e sem dever nada Nós é pé no chão desde novão Comida na mesa e as contas paga Sua pra mim que é ostentação Cabeça riquida e sem dever nada Me adaptando todo tipo de terreno Imune ao veneno How Brooklyn? Eu dou-se Eu dou-se Eu dou-se Amém.